Além das novas tecnologias e do impacto delas nas empresas, o My Innova Summit esse ano também teve uma rodada de negócios internacional. O que aconteceu nessa rodada? Qual é o grande resultado que se tem desse evento? A rodada dentro do My Innova foi promovida pelo Sebrae, a Sespro e pela Fiep. E tivemos muitos empresários inscritos e que permite, junto dessas novas tecnologias que a gente esteve respirando durante o Paranatic e adquirindo esse conhecimento, para que esses empresários, dentro de cada especialidade sua, colaborem com negócios entre eles. A gente vem evoluindo com as nossas rodadas de negócios a cada edição do evento e nesse não foi diferente. Tivemos palestrantes internacionais que também participaram das rodadas de negócios e se relacionando, seja dentro de eventos, seja dentro da rodada ou nos nossos jantares que ocorreram todas as noites e de relacionamento. Um relacionamento muito forte, onde os patrocinadores desses eventos ou participantes, as empresas participantes, já estão com indicativo de patrocínio para o nosso próximo evento. Então, isso é muito importante porque a gente tem a certeza da geração de negócios no nosso evento a partir de todo esse relacionamento. O que fica do MyNova Summit, dessa primeira edição do MyNova Summit? A gente deu uma roupagem nova para o nosso evento aqui no estado do Paraná. O Paranatic agora é MyNova e passa a ter uma jornada MyNova dentro do Acesso ao Paraná. Ou seja, todos os nossos eventos agora vão levar a marca MyNova. Ou seja, como nós podemos ajudar o nosso empresário a se tornar mais inovador. Esse é o nosso grande objetivo para que seja uma jornada de inovação até o grande evento MyNova Summit que ocorrerá em Foz do Iguaçu entre os dias 21 a 23 de agosto de 2019. E quais são os temas que vocês vão começar a pensar? Você acha que as novas tecnologias vão estar de novo no centro de debates? Com certeza. A gente já começou algumas discussões aqui de bastidores com os palestrantes e o que eles já estão produzindo. As próprias empresas que estiveram aqui já com novos lançamentos de produtos que passaram aqui no evento já devem estar no calendário nosso para 2019. Obrigado. 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 Obrigado.